Oi, lindonas, tudo certo? Vamos lá aos favoritos do mês de setembro. Eu estou com a minha cestinha básica. Tem um pouquinho aqui, mas vamos lá rapidinho. A gente faz para não ficar muito cansativo. Eu vou começar com produtos de cabelo. Nem reparem no meu cabelo que está molhado. Não deu tempo de secar e agora eu tenho tempo. De cabelo, gente, eu estou usando muito. Quer dizer, esse mês eu usei praticamente essa linha aqui da Salão Opus. Shampoo e o condicionador. Certo? Gente, é muito bom. Tá? De argã, marrocon, líquido, sem sal. Nutrição e reparação intensa. Antifreeze. Para o meu cabelo foi muito bom, gente. Certo? Então tem o shampoo com o condicionador. A máscara de hidratação, que é ótima também. Eu vou abrir para vocês verem. O cheiro é muito bom também. Ela é bem consistente, ó. E é ótimo. E também vem também no kitzinho. Kitzinho não. Você compra e faz o kit que você quiser. O óleo de argã. Ó lá. Que é muito bom. Eu tô com ele aqui. Mas é ótimo, gente. Muito bom. Também de cabelo eu revezei. Porque meu cabelo é muito seco nas pontas. Então eu passo. Tô passando esse óleo de argã. Da Inuar. Óleo de tratamento. Muito bom. Muito bom. Uso depois que lavo o cabelo. Com ele úmido. Depois que faço escova. Para finalizar. Gente, é muito bom. E tem um cheiro perfeito. Agora, de cabelo foi isso. Para corpo, eu tô usando esse sabonete líquido. Da Dove. Sabonete líquido nutritivo. Com óleos naturais. É muito bom, gente. Perfume de rosas. Da Dove. Ele é ótimo. Tá? Eu uso, tomo banho com ele. Dou banho nos meus bebês também. E ele deixa a pele, assim, tipo, muito hidratada. Ele é ótimo. E para corpo. Para corpo eu uso pouca coisa. Como vocês sabem. Eu tô usando... Ai, gente. Saiu a partezinha aqui. Mas é um óleo. Da Avon. E esse é de maracujá. É um óleo perfumado... É... Para o corpo. Enxago em seguida se preferir. Mas eu não enxago. Ele, ó... Já usei bastante. Pena que saiu. Mas ele é ótimo. Para corpo foi isso. Agora, entrando para a pele. Eu estava lá no Minhas Coisas Guardado. Esse mousse de limpeza active da Boticário. Todos os tipos de pele. Remoção efetiva das impurezas. Amacia e refresca a pele. Então, ele é uma espuma. Para você... Você chegou de casa. Antes de passar o demaquilante. Você faz essa espuma. É uma espuma. Se ele fizesse espuma... How many? Gente, ó. Ele faz, ó. Ele é muito bom, gente. Tira bastante a maquiagem. Ele é ótimo. Estou usando ele antes. E como demaquilante. Eu voltei a usar o meu demaquilante da MAC. O pãozinho. E ele é um óleo. É... Eu gosto e não gosto dele. Eu gosto dele. Mas só que na área dos olhos. Eu acho que meu olho fica meio embaçado, sabe? Mas é... Bom. Eu gosto. Tanto que quando você está com uma maquiagem bem carregada. Ele tira e move bastante. E... Foi isso. Hidratante essas coisas. Eu estou usando o BB Cream da Maybelline. Ó. Esse aqui. Ótimo. É... Titânio BB Cream Screen Protect. Tem proteção 30. Ele, ó. Muito bom. Gente, minha câmera não está faltando mais nada. Como perfume, terminei com o meu Dolce & Gabbana. E out the one. Gente, esse perfume é tudo de bom. Ele acabou. Ó, tem um pé aqui. Uma fiasquinha. Estou com dó de jogar o frasco. Mas... Vou comprar outro com certeza. Ele é muito bom. É... Agora de maquiagem. Usei pouca coisa. É... Peguei mais do que estava lá na bolsa para mostrar para vocês. Usei a Color Tattoo. Uma Color Tattoo, porque assim, a gente na correria do trabalho passa qualquer coisa rapidinho e sai, né? Então, usei essa Color Tattoo branquinha. Eu gosto de dar um fundinho antes de passar qualquer cor. Essa daqui é a 05 Tuco. Se eu não tiver trocada a tampa, é assim. Mas ela é muito boa. Ó. Eu vou fazer o swatch para vocês verem. Gente, é muito bonita. E ela... Ó, você esfuma. Ó como é que fica. Linda. Linda. Quem gosta de dar aquele toquezinho debaixo da sobrancelha, vai amar essa. Como base, eu usei a minha da Max Tudfix Fluid. Essa aqui. A minha cor é a... Eu comprei essa MW30, só que é escura para mim. É um pouco escura. Mas eu uso ela. Vou ter que usar, né, gente? Ó. A única desvantagem dessa base é que ela não vem com pump. Eu também não comprei. E é ótima. Indico. As bases da MAC são espetáculo, né, gente? Não tem nem o que falar. Como o rímel entrou esse mês também, claro, da Maybelline The False. Esse aqui, com as asinhas. Meu queridinho, no largo. Como blush... Como blush... Gente, eu fiz umas comprinhas na Mary Kay e minha consultora, um beijo da Zé, me deu. Gente, a cachorrada agora... Me deu esse blush. Olha o blush. Gente, ele é lindo. Você pode pegar o rosinha, fazer contorno, iluminar. Gente, ele é lindo, 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 lindo. Ou misturar assim, ó, que é o que eu faço. Ó. Oi, filho. Já vai. E ó. Gente, ele é lindo mesmo. Chama Mosaico de Blush Mineral, sabe? E como sombra que tava na minha bolsa, que eu só usei praticamente essa, é a Expresso da Mary Kay. Que ela é assim, ó. Faz aqui, ó. É a Expresso, tá, gente? E batom. Separei quatro, tá? Os quatro que eu mais usei, assim. Então, foi. É... Um da NYX. Que é o... Skull Pink. Uma coisa estranha. Olha que lindo. Poderoso. Ó. Aqui. Além do cachorro, ainda passa gente imitando o cachorro. Poderoso. É... Que mais? Esse daqui da Revlon, número 45. Ó lá. E ele é um rosa lindo, gente. Eu tô com ele na boca, ó. Então, ó. Vou fazer um swatchzinho pra vocês. Ó lá. Ele é lindo. Tá? E separei também um outro da Revlon. Que é o 60. Eu acho que eu mostrei ele nos favoritos do mês passado. Não me recordo. Ele é um roxinho, ó. Lindo também. Ó. Vou passar aqui pra vocês. Ó lá. Terceiro. Lindo, minha gente. E da MAC. É lógico que não podia faltar. Eu usei muito esse Pink Novel. Esse mês foi rosa, né, gente? Só deu rosa. Esse mês só deu rosa. Então, vamos lá. Ó. Bem... Ah, gente. É bem parecido com o da NYX. Mas ele é esse daqui. É o Pink Novel. Da MAC. Lindo, né, minha gente? E é isso, gente. Meus favoritos do mês foram esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero ver o favorito de vocês também. E... Ah, outra coisa. Se vocês gostaram dessa make que eu estou... É... Deixa aí nos comentários que eu fiz... Só que eu tava testando alguns produtos e não gravei. Ó lá. Ela é verde com azul. Tá? Ela é bem bonita. Se vocês quiserem que eu reproduzo, é só deixar aí nos comentários que eu vou fazer com o maior carinho. Certo, gente? Então, um beijo. Fique com Deus. E muita saúde pra vocês. Deixa os favoritos aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Beijo.